O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca, eu sou como a chuva em terra seca, para saciar, fazer prontar, eu vivo para amar e para servir. Para saciar, fazer prontar, eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. Eu sou como a flor por sobre o muro, eu sou como a flor por sobre o muro. Eu tenho mel, sabor do céu, eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. Eu sou como estrela em noite escura, eu sou como estrela em noite escura. Eu levo a luz, sigo a Jesus, eu vivo para amar e para servir. Eu levo a luz, sigo a Jesus, eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis e consagrou, para anunciar o seu amor. Eu sou como abelha na colmeia, eu sou como abelha na colmeia. Eu vou voar, vou trabalhar, eu vivo para amar e para servir. Eu vou voar, vou trabalhar, eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis e consagrou, para anunciar o seu amor. Eu sou, sou profeta da verdade, eu sou, sou profeta da verdade. Canto a justiça e a liberdade, eu vivo para amar e para servir. Canto a justiça e a liberdade, eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis e consagrou, para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis e consagrou, para anunciar o seu amor.